E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala Arthur Hoje a gente vai jogar Pokémon Shondown Com o time que eu fiz Isso aí, vamos ver se vai render alguma coisa esse timezinho aí Manda um abraço aí e bora pra vinheta BORA! Agora a gente vai contra o Waldo Kick Isso aí, vamos escolher o nosso primeiro bichinho Vai lá, não vou nem me meter Sete bronca Ó, tu tem um ataque e vantagem Vamos ver se Vamos conseguir aproveitar Worldquake Legal que ele ficou dançando em cima da água Ah, paralisou? Ah, beleza Mas é, o Pincer já era também Agora a gente vai usar mais ele Mas pra ver qual é o próximo bicho Vamos lá O Waldo Kick tá pensando É o Banete A gente só tem ataque físico Será que o Worldquake faz alguma coisa nele? A gente ia morrer Já tá Alakazam Não, 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 pera aí O... Ele é um tipo fantasma, né? Então tem que ser um Dark É verdade Quer dizer, às vezes não Vai no Mitão Então tem ali o... Dark Pulse Dark Pulse Vamos ver se dá um efeito bom nele Contra o Banete Eu sempre achei que isso aqui era uma pata dele Não é uma patinha? Não Tá, ele usou Blastoise Os Blastoise tomam um dano bom também Ele deve ter ataque de gelo esse Blastoise Por isso que ele botou Então vamos pensar Uma ova depois A gente não tem muito o que fazer Earthquake Mete bronca do Earthquake Vamos ver se a gente é mais ágil que o Blastoise É Mega Blastoise Tá Ah não A gente é o Dragon Pulse Tá Vamo lá Vamo pensar agora A gente não tem vantagem nenhuma contra a água Hum, é mesmo Vai dos insetos então Vai no Heracross Olha Mete um Mega Evolução e um Earthquake Pra ver se a gente vai... Sai alguma coisa daí Ó, tiramos um dano dele Vai simbinho Tá bom, tá bom Mais um Earthquake Se ele não trocar ou não fizer nada A gente ganha do Blastoise Dois Megas batalhando agora pessoal Veja que a gente não pode usar um itemzinho Ah, ele atacou o primeiro Que sacanagem Como? Mas o maior é mais rápido De repente tem o mesmo ataque Daí atacou cada vez uma vez Tá, mete o Alakazam É o único que não tem uma desvantagem pronta Usa o Psic Que é o melhor ataque dele Por ser Para o Alakazam ser mais ágil Que o Mega Blastoise Se não... Aí beleza Beleza Mega Blastoise foi pro saco Ele ainda tem vantagem Não, tá 3x3 Tá, vamos ver Só a gente tem um dragão ainda Um psíquico e um voador Eles tem fogo também Ah não, o fantasma dele tava vivo ainda Não, não, não Tem que ser o psíquico Porque ele já é fantasma Porque ele já é fantasma Ah, não é essa Achei que a gente tinha matado esse bicho ali Olha, vamos fazer um teste A gente não tem muito mal que perder mesmo Na verdade a gente tem né Usa o Sword Dance Pra maximizar o ataque Ele falhou o ataque dele Mete um Earthquake pra ver Não sei se faz efeito no banete Ele trocou Registiu, beleza Trocou pra perder Show de bola Vamos ver quem ele vai mandar agora Porque a gente ainda tem vantagem Contra Narnetails dele E o Fracture é um contra um Não tem muito que... Não tem vantagem nem desvantagem Mas a gente já tá com o Sword Dance ativado Se ele botar o Fantasminha A gente bota mais um Sword Dance Aí Mete mais um Sword Dance Vamos torcer Destinibond Tá Esse Destinibond Não é bom pra gente Porque se a gente matar ele A gente morre juntos Então usa mais um Sword Dance Ele não vai atacar a gente Nesse turno Olha, ele fez de novo Não faz Bota mais um Sword Dance Enquanto ele fizer esse ataque A gente tá em mau lençol Ó Duas horas depois Vamos ver quem tem mais ataque Só com 3 a gente já mata todo mundo Ele continua com esse Destinibond Então vamos fazer o seguinte Vai de Brick Break Ele é fantasma Não vai afetar ele mesmo Olha, ele tentou Ele é imune Beleza Mete um Sword Dance Só pra ver se ele vai fazer alguma coisa Mas o problema é que o Fantasmia dele é mais ágil que a gente Então ele tá tentando levar nosso garçom Que a todo custo Então vamos fazer o seguinte Fica só no Brick Break Porque se ele inventa de botar na N.T.A.S. a gente pega ele Já avisei que vai dar merda isso Eu duvido que ele vai tentar trocar Mas vamos lá Porque ele tá com medo do nosso garçom Aí beleza Vamos pegar ele agora Ah viu ó Ele tentou, tentou, tentou e não conseguiu Foi pro saco Ele vai tentar jogar o Fantasmia de novo Só que ele vai perder o Destinibond É A gente tem dois ataques pra segurar Fica só no Brick Break A gente já tá com o ataque maximizado Então ele vai tentar aquele Destinibond Beleza Ele não foi Mas eu acho que é jogadinha Faz mais um Brick Break só pra ver Eu acho que ele tem o Destinibond ainda Tá Beleza Down Foi Mete o Mete o Earthquake ali Era isso Vamos encerrar ele Porque agora a gente tá com pouca vida Beleza Agora é o Fracture Ele desabilitou o terremoto Mas não faz mal Porque a gente vai usar o ataque de dragão Que bom É o último bichinho dele A gente ainda tem o Charizard Tomara que a gente seja mais rápido Dragonplaw Vamos lá Torcer pra gente ser mais rápido Ah maldição A chance era o A nossa única chance era o Garxão que aguentar Bom Earthquake é ele Não tem muito o que fazer Outrage Ah não Já era Bom Tentamos Tentamos Tentaram enganar a gente A gente segurou o que deu Mas aqueles Aqueles dois Três ataques do Fantasminha Foi decisivo pra ele ganhar Porque o O É o Haroxus Acabou ficando confuso Mas não deu pra ganhar Sorte do Do Waldo Kick Certo É claro Perdemos nossa batalha Mas lutamos bem Certo Pessoal Já deixa o likezinho no vídeo Se inscreva no canal É muito importante Dá aquela força Né? É Se o pessoal quiser mais videozinho Dá aquele feedback positivo Se você não gostou Manda nos comentários Que a gente para Se você curtiu A gente manda nos comentários Que a gente continua Certo? Certo Muito obrigado pessoal E tchau Tchau